Agrimões é muito bem Eu não me encontro, gostar dos irmãos Pois eu não me olhei Brilha todas as tuas amigas Escrime, desgata, cal A hora que estás, mulher, brilha Tu sabes, não vou passar o cal O mundo é um dos que me derram Você é um dos que me derram Com as minhas mãos, sembrar o que me esqueça Fui, eu morrei Só te quero para que me digas Que eu serenei Com mim Não vou passar acima de um universo Que eu serenei Com as minhas mãos, sembrar o que me derram Com as minhas mãos, sembrar o que me derram Com as minhas mãos, sembrar o que me derram Com as minhas mãos, sembrar o que me derram Amém. 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 Amém.